E aí, gente linda! Como é que vocês estão? Eu estou ótimo. Porém, hoje vou para a casa de minha avó. Mas parece que vovó não está bem, porque o capiroto está na casa dela. Será que é o capiroto? Será que é ela? Enfim, não saberemos, porque temos que jogar para descobrir. Porque hoje temos... Que incrível, Jean! Jeanzinho Gamer! Gente, quanta animação! Pra tomar vários sustos, ter pequenos infartos, quase me cagar enquanto jogo. Ai, estou super animado, galera. Ai, jogar jogos de terror é tão legal. Ai, ai. Então, se você gosta dos jogos de terror aqui do canal, ou de outros jogos, que eu estou pensando em trazer mais gameplay também, mais IV, estou pensando em aumentar os quadros aqui do canal e ter mais vezes na semana. O que vocês acham? Então, deixa o like para aumentar a quantidade de gameplay, se vocês quiserem. E também deixa o like se vocês gostam do quadro de gameplay, para eu poder manter ele aqui, tá, gente? Para a gente continuar fazendo jogos. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, e de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque sempre tem jogos aqui e você não quer perder, né? Se você responder que queria perder, três tapas na tua cara, que tem que fingir que não quer. Mesmo falando, ai, não estou tão afim. Veja, porque vai valer a pena. Às vezes não vai, mas o que importa é que uma hora vai. Não sei se foi uma boa publicidade para o meu canal isso, achei que foi um pouco ruim, né? Mas enfim, é, assistindo os vídeos aí, uma hora vem o bom. Abrimos aqui o jogo The Visit, o visitante. Nós somos o visitante? Ou será que é a outra coisa que é visitante? Não sabemos, vamos ver aqui o que é que nos espera. Eu sei que você não tem visto muito a sua avó, e é culpa minha. Mas ela não está bem. Eu acho que você deveria ir ver ela. É a coisa certa a fazer. Ela está um pouco reclusa ultimamente, e ela adoraria a sua companhia. Nós também, Adronil, mas a sua companhia de vovó. Eu vou voar no final de semana e te encontro lá. Ou seja, a mamãe também vai vir encontrar a gente na casa de vovó. É a reunião da família. É a Quarenteners. Todo mundo junto na mesma casa. Amo você, beijos. E tenha certeza de ter colocado muitas roupas de frio. Aparentemente, tem um inverno rigoroso. Eu não tenho muitas roupas de frio. Vários casaquinhos, né? Eu sou preparada, muito preparada. Ai, acordamos na casa de vovó. Nossa, esse é o teto de casa de vovó? Que eu estou entendendo, estou um pouco perdido. Ai, é o teto da casa de vovó. E o quarto que vovó separou para mim é um pouco escuro, né, vovó? Quis tentar um quarto mais claro, não? Mais bem iluminado, vovó? Porque isso aqui não é legal para uma pessoa ficar nessa casa assim, não. Olha, temos aqui uma bajuzinha, mesinha. E tem um negócio aqui, um item para a gente pegar. Espera aí. Nós temos uma mensagem. Mensagem recebida hoje, 5h34 da manhã. 5h34 da manhã? Gente, que isso? Ah, é da mamãe. Nossa, mamãe, tu não dorme não, mamãe zumbi? Mandou mensagem 5h da manhã? Que isso? Eu espero que a vovó esteja bem. Ela está bem? Me mande mensagem quando pegar isso, quando ver essa mensagem. Não estou a fim de te responder agora. Eu não vou levar o celular? Gente, eu quero levar esse celular. Ah, não tem como levar, não. É só ficar lendo a mensagem. Quando quiser falar no celular, tem que vir aqui. O jogo já dificultando, porque eu podia muito bem carregar o celular aqui. Mas tá. Vamos tentar olhar a janela. Nada nessa janela. Ai, o que é isso? Ah, não. Isso aqui é o reflexo. Ai, é o reflexo do Abadu. Eu achando que era o inferno já, com fogo vermelho de fora da janela. A gente já se assusta. Vambora. Vamos sair para esse quarto maravilhoso. Essa casa é incrível. Vovó? Vovó está aí? Vovó, que casa escura. Acho que a pessoa de terceira idade, essa casa é péssima, né? Que a iluminação é terrível. Uma hora escorrega, que quebra uma bacia, não sabe porquê. Não tem iluminação na casa, gente. Um breu. Olha o breu dessa casa, pelo amor de Deus. Vovó. A gente tá bem escura, realmente. Ai, realmente fica um pouco difícil. Que barulho é esse? Parece que uma bomba vai explodir. Que barulho é esse, gente? Isso é um relógio ou uma bomba? Que dá um barulho esquisitésimo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos explorar, galera. É hora da exploração. Na cozinha. Ai, tem faca. É ótimo que eu não posso pegar. Mas tem a faca aqui, caso... Caso venha alguém, a gente já fura. Que a gente é assim. Ai, olha, tem a louça. A pia está começando a cheirar. Óbvio, tá tudo sujo aí, essa casa imunda. Não é só porque é idosa que não pode lavar a louça, não, querida. Tá? Tem que lavar a loucinha. É eu, hein? Agora, na terceira idade, não lava mais a louça? Tu vai lavar a louça o resto da sua vida. É uma coisa que a gente nunca mais vai fugir da vida. Que é lavar a louça. Que é a coisa que a gente nasce, morre, cresce e reproduz lavando a louça. Mais portas aqui. Trancada. Isso aqui. Trancada. Welcome. A porta de entrada. Ai, já quero sair. A porta de entrada que... Mal vi, já quero sair pra ela pra ir embora daqui, desse lugar. Ai, tem um foguinho, ó. Não tava frio? Calma, mamãe. Estou quentinho aqui no fogo. Casa bonita. Achei o estilo. Achei o estilo essa casa. Será que não tem mais nada pra gente explorar aqui? Eu vi que tinha um corredor ali. Gente, tem um remedinho aqui. Que isso? Clica, homem. Os remédios da vovó estão cheios. Eu espero que ela esteja tomando eles. Vovó, vamos tomar os medicamentos certinho, hein? A senhora tome a medicação, que depois vai morrer e não sabe por quê. Tem que tomar meu remédio. Hum, carta endereçada à minha mãe. Sua mãe está numa condição péssima. Hum, é sobre a nossa avó, gente. É hora de reportar a sua irmã. De qualquer modo, nós não temos nenhum documento de outros parentes. E na minha opinião pessoal, a sua mãe está atingindo estágios avançados de dissociação de identidade. Desordem de dissociação de identidade. Ih, gente, ela tá com problemas de identidade, a vovó. O que que tá acontecendo? Apareceu por causa da demência dela, que causou vulnerabilidade em alto grau e episódios de amnésia. Gente, a vovó tá péssima de saúde, Jesus. Vovó, calma. É recomendado que ela se mude para um lugar de assistência pra facilitar a vida dela e ela ficar segura. Ou seja, gente, eu tô achando que não tem capiroto nenhum aqui. Eu tô achando que é a vovó que não tá meio das pernas. Vovó, tu não tá tomando remédio, vovó? Aí também você dificulta a nossa vida, né, vovó? Vou continuar andando aqui, que tinha um corredor ali no fundo que eu estou achando que é o quarto de vovó. Que a gente tem que ver se vovó tá bem. Nossa, esse boneco, ele se arrasta um pouco lerdo. Me incomodou um pouco isso. Eu deveria bater na porta primeiro. Não, eu vou sair empurrando a porta. Acorda, velha! Tá na hora de levantar, mulher! Levanta pra viver! Ih, ela não está respondendo. Eu espero que ela esteja bem. Ih, vovó tá gemendo. Gente, olha o barulho. O vovó tá fazendo assim, ó. Ai, Deus, tá tocando o celular. Será que é o meu? Ih, gente, vovó não tá bem, não. A vovó tá respirando estranha. Vovó... Ih, piscando luz, que a gente já acha tudo... Ai! Ai, Deus! Nossa Senhora, a parte elétrica não está boa nessa casa. Já via que a luz era péssima, mas agora estourou aqui um fusível, um negócio. Eu quase que morri eletrocutado. Que isso, gente? Que barulho é esse? Que barulho é esse que eu ouvi um barulho? Ai, gente, tô péssimo já. Minha pressão já foi nas alturas. Eu que vou tomar esse remédio da vovó aqui daqui a pouco. Porque a minha pressão foi lá. Vamos atender o celular aqui que tá vibrando. Ué, gente! Não era aqui que estava meu celular? Cadê meu celular que eu não tô mais vendo? Ah, já tava incomodando um pouco. Não gostei, não. Porque eu acho que a vovó roubou meu celular. Ladra! Roubou meu celular! Essa mulher não tá bem, gente. Ai! Abriu a porta ali. Vovó! Vovózinha! És tu, mulher? Tá no banheiro... Ah, apagou a luz do banheiro. Vovó, tu apagou a luz do banheiro? Vou aí te ver. Mulher! Vovózinha! Ai! Vovózinha, desgraçada! Bateu a porta na minha cara, velha mal educada. Mal educada! Deus do céu, quase que morri agora. Jesus! Jesus! Bom, vovózinha não tá no banheiro, o celular sumiu, vou ter que ir lá no quarto dela de novo. Ai, que tour legal nessa casa escura. Vou ter que voltar no quarto da vovó que tava gemendo. Ficou estranho também essa frase. Mas enfim, vovó não tem mais avô, tá, gente? Só vovó, então não tem maldade, não. Que que é isso? Bicho baforando. Que isso? Que barulho é esse, gente? Oi! Bicho baforando no meu percoço, gente. O que eu tô sentindo aqui? Caraca, que barulho é esse? Meu Deus! Eu vou pra casa da vovó. Vovó, abre a porta, mulher! Que eu quero entrar. Abre agora. Ela levantou. Eu preciso abrir a porta. Meu Deus do céu, agora tem vela no quarto de vovó? O moleque não tava no escuro? Agora acendeu umas velas? Não é hora de fazer ritual, não. Um ritual macabro. Acaso, até muita coisa estranha acontecendo nessa casa pra você acender vela. Ah, mulher esquisita, gente. Minha avó é esquisitésima. Ai, o barulho é esse? A gente faz uns sons, umas sonoplastias bizarríssimas nesse jogo. Porque eu não tô muito satisfeito, não. Tô gostando, não. A gente tem que achar alguma coisa pra ver. Ai, o que que é isso? Tem uma sombra ali na sala, vocês tão vendo balançando? Gente, o que que é isso? O que que é isso? Acho que eu vou fingir que eu não tô vendo. Vou andar por aqui. Gente, o que que é isso? Ai, ai, subiu. Não. Ai, não tô gostando, gente. Eu não tô gostando mais. Eu tava me divertindo até agora. O que que é isso? Vá, vá. Vá ou capeta? Não quero encontrar nenhum de vocês agora. Eu quero ir embora nessa casa. Como é que eu faço pra abrir a porta, gente? Que barulho é esse? É o negócio da bomba, gente? Tá um barulho estranho. De pipi. Pipi. Que barulho é esse? Ai, meu Deus do céu. Alguma coisa piscando ali na cozinha. O que que é isso que tá acontecendo? Gente, eu tô muito aflito. Ai, uma faca! E a porta abriu também. Pagou a luz da casa. Pagou a luz, gente. Pagou a luz da... Ai, mas agora eu tenho uma faca. Ô, vovó. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho uma faca agora. E eu não tenho medo de usá-la. Porque, infelizmente, se a senhora tiver com o troço em você, eu vou ter que desfaquear. Já tô logo te avisando. Porque, realmente, eu tenho amor à vida. Tá? Vou pegar minha faca aqui, ó. Olha a faca! Cuidado comigo, mulher! Gente, o que que é isso? Que tem uns barulhos super estranhos nessa casa. Vou tentar sair. Vou tentar abrir a porta principal com a faca. Será que eu consigo... Eu não consigo, gente! Eu não consigo sair daqui. Eu quero sair dessa casa! Até o fogo apagou, gente. Nem o fogo tá aguentando ficar nessa casa. Essa casa é macabra. Vovó! Agora a porta... Gente, tô nervoso. Porque a porta do quarto de vovó abriu. Vovó, tu sair? Eu tô com uma faca. Vovó, tu me assusta? Não é trollagem, não, né, vovó? Que se for trollagem, eu vou te enfiar a faca no estômago. Tu cuidado! Anda bem afastada de mim. Vovó? Grandma! Meu Deus do céu, gente. Ela tá gemendo aqui nesse quarto. Eu não tô enxergando nada. Não sei se essa velha tá aqui. Que gemida é esse? Que gemida é esse? Ela tá na cama? Não, só o lençol. Para, mulher. Tu tá aqui ou não... Gente, cadê ela? Tem uma chave aqui. Pega essa chave. Pega essa chave, homem. Pega essa chave. A chave da porta da frente. Vambora. Vovó vai ficar aqui na casa sozinha. Ah! Que que é isso? Gente, a vovó... Vovó, é você, mulher? Gente, olha o vovó. Vocês estão observando... Gente, aquela é vovó? Não é possível que aquela seja vovó? Olha a cintura de vovó, gente. Vovó é gostosa? Que que é isso? Gente, eu tô com medo que essa mulher tá parada com o olho branco, olhando pra gente. Com o olho branco. Vovózinha? Eu não sei se eu chego perto. A gente tá com medo. Ai! Ela tá vindo na minha direção. Vovó! Não chega perto mais, não. Vovó, vem igual uma aranha! Ai! Meu Deus, ela tá vindo atrás da gente igual uma aranha! Ai, se troca, homem. Fecha a porta! Ai! Que isso? Gente, a vovó vem igual uma aranha em cima da gente! Vovó! Meu Deus do céu! A vovó tá possuída. Certeza que a vovó tá possuída. Não tá arrumada as pernas. Vovó, não bate na porta, não! Ai, vovó, começou a bater a porta, espancar. Vovó tá... Vovó! Não espanca a porta, não! Eu não quero sair! Gente, essa velha tá batendo na porta. Pelo amor de Deus! Eu tô com a faca, né? Por que eu não furo a cabeça dela? Eu vou tentar sair. Gente do céu, o que que é isso? Que mundo é esse, gente? Cadê ela? Ah! Ela tá vindo aqui! Fecha a porta! Ai, ela viu, gente! Ela tava vindo de novo! Gente, cadê ela? Acho que eu buguei a velha ali. Ai! Que isso? Ela tá atravessando a porta, gente! Igual um espírito obsessor, obsessor! Eu vou correr pro outro quarto! Corre! Ai! Eu morri? Que isso, gente? Como assim eu morri? Que morte horrível! Se eu tô na sala preta, eu morri. Não aconteceu nada. A mulher não vem nem em cima da tela. Isso, já. Eu fiquei irritado com esse jogo. Eu morri com isso? Ah, não. Eu quero sair da casa. Não vou aceitar morrer assim, não. Que isso? Morrer com esse espírito esquisito. Galera, a velha me matou, mas eu voltei aqui pra parte da chave, que eu vou pegar a chave de novo e vou tentar fugir dessa velha de novo, que ela não vai acabar com a minha vida assim. Pega a chave. A chave da porta da frente. Vamos lá, que agora eu vou sair, tá? Eu vou sair. Ela vai estar aqui. Olha lá, ela lhe de novo. Minha filha, mas agora eu não vou esperar você agir, não. Eu vou sair correndo. Olha lá. Ai, ela veio de novo! Vai! Corre, meu Deus do céu! Corre! Corre por essa sala, homem! Corre! Corre, corre, pelo amor de Deus! Cadê ela? Corre, meu Deus do céu, gente! Sai por essa porta, homem de Jesus! Sai! Sai! Oi! Oi! Você está fora. Tá muito frio lá fora. Você está inadequadamente vestido. E você correu, correu na neve e você viu sua mãe no carro virando a esquina. Você começou a gritar, mãe! Mãe! E você foi correndo pra ela, explicando o que você tinha visto. Mamãe, vou matar com o capeta! Meu Deus do céu, mamãe! E aí, ela mandou você ficar calmo e se acalmar e entrar pra dentro de casa. Eu resisti. Não! Eu não vou entrar! Eu vou matar possuída! Vou matar possuída! Nem uma faca foi capaz de evitá-la! Mamãe segurou a gente pelo braço e arrastou a gente pra casa, puxando o nosso corpo. Quando a gente entrou em casa, a vovó tava parada em frente à lareira. Ela virou pra minha mãe com um sorriso e disse, vamos começar. Oh! Como é que eu disse, vamos começar? Acabou? Acabou! Não, você não vai me dizer que a minha mãe e minha avó vão me assassinar. É isso mesmo? Eu sou essa pessoa insuportável? Eu queria que eu goste de mim, meu Deus do céu! Ou será que é, vamos começar uma grande festa? Era só uma zoeira! Era uma trollagem! Eu nunca estive possuída, era só pra ver se você ia ficar com medo. Ficou, né? Será que é isso que elas queriam me matar? Que foi perto da lareira. Será que elas vão jogar na lareira, gente? Vão entregar meu corpo pra alguma coisa? Eu não sei. Inventa um final aí pra essa história aqui nos comentários, gente, pra me ajudar, que eu não sei o que aconteceu com essa história, não. Enfim, tomei uns sustinhos aí, vovó andando de quatro, foi esquisito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!